Olá, meu nome é Tuoni D. Cássia Alves Flauzino. Vou apresentar agora a importância de avaliar o perfil antropométrico de crianças na prevenção da obesidade. A obesidade infantil e o sobrepeso configurem um dos grandes problemas de saúde pública. A obesidade na infância pode acarretar vários problemas de saúde, como hipertensão, colesterol alto, problemas cardíacos, mortes prematuras, entre outras complicações. Na infância é importante manter hábitos e comportamentos saudáveis, com a prática de exercício físico e uma alimentação saudável. As medidas antropométricas é um método importante na indicação de risco à saúde, principalmente ao se tratar de obesidade. As medidas antropométricas são fundamentais para medir, avaliar e controlar os riscos. A pesquisa tem como objetivo identificar o perfil antropométrico de alunos de 3 a 4 anos de idade da rede municipal de ensino da cidade de Itumbiara, Goiás. Metodologia O estudo é do tipo descritivo, de abordagem quantitativa e qualitativa. Para realizar a pesquisa foi utilizado uma balança e uma fita métrica para identificar o MC, índice de massa corporal. As coletas de dados foram realizadas em dois centros municipais de Itumbiara, Goiás. A amostra presente foi composta por 52 crianças, 26 meninas e 26 meninos de 3 a 4 anos. E utilizamos a fórmula do MC, peso dividido por altura vezes altura. Resultados e discussões De acordo com a pesquisa, verificou que não houve diferença na avaliação antropométrica entre os meninos e meninas. O índice de massa corporal dos meninos apresentaram 16,34 e entre as meninas 16,63, sem diferença significativa entre os dois grupos. Considerações finais Teve como objetivo verificar o perfil antropométrico de alunos de 3 a 4 anos de idade da rede municipal de ensino da cidade de Itumbiara, Goiás. E por meio dele, foi possível identificar que entre os dois grupos de crianças não houve diferença. Que as crianças avaliadas se encontram com o peso ideal. O estudo ainda é de grande relevância, pois mostra a importância de realizar avaliações antropométricas nessa idade, para auxiliar na prevenção da obesidade. Temos as referências. Muito obrigada!